Fala pessoal, se liga aí, olha só, o Pablo Marçal ganha medalha de Embrochável de Bolsonaro, pois é, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o Pablo Marçal, o mesmo se encontrou com o ex-presidente Bolsonaro em Brasília e recebeu a honra, recebeu essa medalha aí do Embrochável, bem, dessa forma algumas pessoas criticaram, algumas pessoas criticaram, as outras riram bastante, mas olha só, o Pablo Marçal é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e esteve em Brasília para discutir sua candidatura com líderes políticos, incluindo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro durante o encontro, o Pablo Marçal afirmou que Bolsonaro não iria apoiar a candidatura de Ricardo Nunes e a relação. Além disso, o empresário acabou falando também que foi agraciado com uma medalha de Embrochado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Pois é, o Pablo Marçal oficialmente aí é candidato à Prefeitura de São Paulo.